Olha, nós vamos agora até Recife com o Hernandes Queiroz, que a partir de agora participa conosco. A gente já dá uma boa noite aqui ao Hernandes Queiroz, né? E pra gente falar de coisa boa, né? Vamos falar de comida, né, Hernandes? De comida e de negócio, né? Duas coisas boas, né? Vamos agregar as duas coisas aí. A gente tá aí em pleno São João, né? As festas juninas e as preparações das comidas típicas aí, como a gente mostrou em nossa reportagem, né? Já estão a mil aí, né? Hoje mesmo eu já tive o privilégio de comer minha canjica, minha pamonha. E muito bacana mesmo, né? A gente abusa nesse período dessas comidas. E a venda de milho verde aquece, né? Todo o comércio aqui do Cariri para Ibano, Hernandes. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Mas é uma data, Robson, que é muito marcante, né? E a comida de milho, né? Ela faz parte praticamente da vida de todo mundo nesse período, né? E não é exclusividade apenas da região do Cariri, né? A gente percebe que aqui em Recife, Robson, O movimento aqui em torno dessa cultura do milho, né? Aqui é muito forte também porque, por exemplo, você observar aqui as vendas na Ciasa, aqui no Ciasa, né? É um movimento intenso nesse período, né? De venda. Claro que no interior, quando a gente percebe, talvez aquela proximidade, as pessoas têm um acolhimento talvez maior em função de tudo isso. Mas o que a gente percebe em torno disso é que há um aquecimento muito forte na economia local, né? Inclusive amanhã a gente vai tratar desse assunto no Café do Comentário, Robson, como é que o agricultor familiar, esse pequeno produtor rural, né? Ele traz essa contribuição tão significativa em termos de economia nas pequenas cidades com a produção do milho e todos esses derivados que nós consumimos do milho, né? Que vem a canjica, o xerém, o cuscuz, né? A pamonha, o milho assado. Então a gente vai apontando uma série de comidas, todas derivadas do milho e a gente percebe o quanto o milho ele assuma essa importância na vida, né? Tratando especificamente da população do Cariri paraibano que a gente percebe, eu estava acompanhando ainda há pouco a reportagem do Anderson, né? A gente percebe o quanto as pessoas se mobilizam nesse período em função da produção do milho, né? Então não comer alguma coisa que tenha referência ao milho nesse período, parece que a gente não está vivenciando o período junino porque é tradição, a gente espera, nem que seja uma espiguinha de milho ali naquele período. Então não tem como a gente não querer experimentar ou iniciar esse momento tão marcante, tão importante para todos nós, até como uma questão cultural mesmo, que é tão viva entre nós. Não importa onde você quebrar. Procure a Oficina Mecânica do Flávio. Procure a Oficina Mecânica do Flávio.